Bem mais comuns lá fora, principalmente onde as temperaturas costumam ser mais amenas ao longo do ano, os parques indoor podem sim ser tão incríveis quanto qualquer outro parque por aí. Vem comigo conhecer alguns dos principais que existem no mundo. Oi pessoal, eu me chamo Matheus, faço parte aqui do Play na Diversão, onde a gente compartilha vários conteúdos relacionados a parques e atrações turísticas nacionais e internacionais. E antes do vídeo, como sempre, já aproveita, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like, já ativa o sininho para que você receba em primeira mão quando a gente upar novos vídeos no nosso canal e garantir toda essa força para a gente continuar com o nosso trabalho. Fechado? Na maioria das vezes com menos espaço, os parques indoor acabam fazendo bastante sucesso, independente do local onde eles sejam instalados, por algumas características que todos eles têm em comum. O primeiro é o fato do ambiente ser climatizado, ou seja, as temperaturas são controladas, e o segundo é que geralmente eles são construídos em anexo a grandes centros de entretenimento, como um shopping, por exemplo. Apesar de não termos tantos empreendimentos desse tipo e magnitude, aqui no Brasil, lá fora essa é uma prática bem comum, principalmente onde, como eu tinha adiantado, as temperaturas costumam ser mais severas, por exemplo, no inverno, e impossibilitando que os parques funcionem ao longo de todo o ano e acabem fechando, que costuma acontecer muito, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem alguns parques nos extremos do país que, por ter esse inverno mais rigoroso, acaba fechando por alguma parte da temporada, e aí assim surgiu essa demanda por parques indoor que possam funcionar ao longo de todos os dias do ano. Eu fiz uma pesquisa sobre os principais parques indoor que a gente tem hoje em operação no mundo e selecionei alguns deles para a gente falar um pouquinho mais, seja da história, da origem e de outras curiosidades. Nossa primeira parada é lá no Canadá, o shopping West Wedmountain Mall, onde funciona o Galaxy Land. Inaugurado no comecinho dos anos 80, esse parque é a casa de mais de 30 atrações e conta com algumas bem relevantes, como é o caso, por exemplo, de uma torre de lançamento com mais de 30 metros de altura. É por lá também que você pode andar na Mindbender, a montanha-russa indoor mais longa do mundo e a segunda mais alta dessa categoria também, com 44 metros de altura, 1.279 metros de percurso e, claro, como não podia faltar também, três loopings. No total, são quatro montanhas-russa operando num espaço de 37 mil metros quadrados que tem todo o ambiente climatizado, ou seja, pode funcionar durante todos os dias do ano e também é anexo ao shopping, que é esse West Wedmountain Mall, ou seja, proporcionando todo o conforto de você estar próximo ali de outras facilidades, outras opções de lazer também. Uma outra curiosidade sobre o Galaxy Land é que nos primeiros anos de funcionamento ele tinha outro nome, ele se chamava Fantasy Land e, como alguns de vocês devem saber, a Disney usa esse nome para algumas das áreas temáticas dos parques e, é claro, que acabou rolando processinho e, como resultado disso, o parque teve que mudar seu nome e passar, então, a ter o nome que a gente conhece hoje, que é justamente Galaxy Land. Saindo do Canadá e chegando em Las Vegas, a gente encontra o Adventure is Done. Esse grande atrativo nada mais é do que um grande parque indoor em anexo a um dos principais hotéis da cidade, o Circle Circles. Esse lugar de 33 mil metros quadrados tem atrações e shows para todos os públicos, mas o destaque fica para as duas montanhas russas principais que tem por lá, a Canyon Blaster e a El Loco, as duas voltadas um pouco mais para o público adulto. A primeira, uma verdadeira raridade, fabricada pela Arrow, conta com quatro inversões, atinge quase 30 metros de altura e tem todo o seu percurso ali com temática de cânions e vegetação típica do estado de Nevada, onde fica a cidade de Las Vegas. Já a segunda, a El Loco, é bem mais compacta e foi fabricada pela japonesa SNS. Também tem inversões, manobras bem sinuosas, inclusive com um layout bem diferente do que a gente está acostumado a ver em outras montanhas russas e, claro, uma boa velocidade, que é a combinação perfeita para quem gosta de radicalidade e também tem um estômago bem forte. E como a atualização é sempre bom, principalmente para parques que querem continuar atraindo novos públicos, o Adventure Dome também segue nesse caminho de trazer novas atrações e a última adição foi justamente uma das últimas novidades do catálogo da italiana Zamperla, que é o Nebulas, que apesar de ser uma atração um pouco mais familiar, também tem seu grau ali de radicalidade, também dá uma boa visão do parque lá do alto, enfim, também foi uma escolha muito acertada. Já no ramo de eventos, o Adventure Dome também não fica para trás e entre os principais que já aconteceram por lá e que hoje infelizmente não acontece mais, está o Fart Dome, que aconteceu entre os anos de 2003 e 2017 e era o evento de Halloween do parque, que acontecia, na verdade, nos meses de outubro e é como a gente tem aqui no Brasil a Hora do Horror, teve também já as Noites do Terror e o principal foco do evento era justamente trazer mais público para uma época que tradicionalmente era de baixa temporada. Ainda nos Estados Unidos, chegou a hora de a gente falar um pouco sobre dois parques temáticos cobertos, que tem como tema principal um dos principais canais de desenho que a gente tem hoje na TV por assinatura, que é o canal Nickelodeon. Um dos Nickelodeon Universe é bem mais antigo, inaugurado em 92 no shopping Mall of America, no estado de Minnesota. Já o outro é bem mais recente, tem menos de dois anos de operação e foi construído no mega novo shopping chamado American Dream, no estado de Nova Jersey. Nos dois, o público pode aproveitar uma série de atrações para todos os gostos com justamente aqueles dois pontos principais que eu citei, que é o ambiente climatizado e também o conforto de você estar ali a fácil acesso a lojas, a outras opções de lazer, a de alimentação, enfim. No Mall of America, o destaque principal entre as atrações mecânicas fica para a Montanha-Russa do Bob Esponja, uma Eurofighter feita pela alemã Gastelauer, que conta com duas inversões, tem subida vertical, a sua principal queda é de 97 graus e custou cerca de 2 milhões e 900 mil dólares para o parque, inaugurado em 2008. E aí Já no American Dream, os olhares estão voltados até hoje para a montanha-russa das Tartarugas Ninja, a TMNT Shellraiser, também fabricada pela Gastelauer. Esse já é um layout muito mais complexo, com set inversões, sessão de lançamento, um percurso de um quilômetro, enfim, é uma experiência muito mais radical. E como se não bastasse, essa montanha-russa das Tartarugas Ninja também é recordista mundial e tem hoje o título de montanha-russa com a queda mais íngreme do mundo, com apenas 121,5 graus de queda na sua primeira descida. Ambos os parques contam com cinco montanhas-russas em operação e claro que não podia faltar atrações mais clássicas e que atendem outros públicos, como é o caso de simulador, carrossel, chapéu mexicano e outras opções. E aí Música E bem próximo do Nickelodeon Universe do American Dream está outro grande parque indoor, dessa vez aquático, que tem como tema principal o mundo de animação da DreamWorks. É simplesmente inacreditável o que eles conseguiram fazer, é um projeto realmente gigantesco, ainda mais se a gente considerar que de fato está dentro de um shopping, e não perde em absolutamente nada para qualquer parque aquático ao ar livre que a gente tenha hoje. Música Tem piscina de ondas, tem montanha russa aquática que atravessa todo o parque aquático, tem dois grandes complexos com toboáguas de diferentes níveis de radicalidade, tem um playground infantil completíssimo, e como se não bastasse, também tem um hotel onde os quartos têm visão para todo o parque aquático. E lá também tem recordista mundial, pegando inclusive um título que até pouco tempo era brasileiro, do toboágua de cápsula Meteor, do Wet n Wild São Paulo. Hoje, os dois maiores toboáguas desse modelo de lançamento estão lá, e se chamam Trilagascar Jungle Jamer. Clones idênticos, os dois toboáguas partem de uma plataforma de 43.3 metros de altura, e aí quando você menos espera, o chão da cápsula se abre, e aí você desce ali em altíssima velocidade até frear lá no final do toboágua. Música E se a gente pegar agora o ranking geral de todos os toboáguas, sem diferenciar por parque indoor ou outdoor, ou se é de corpo ou de cápsula, o Jungle Jamer e o Trilagascar também não ficam muito para trás, descendo apenas uma posição e ficando em segundo no ranking geral de toboáguas mais altos do mundo, perdendo inclusive para outro brasileiro, dessa vez o Kilimanjaro, que é um toboágua de corpo lá do Parque Aldeia das Águas, no Rio de Janeiro. A gente inclusive já fez vídeo sobre esse ranking, esse top 10, então fica a dica, depois que você terminar esse vídeo, já corre, pesquisa no nosso canal e vai descobrir um pouco mais sobre cada um deles. Indo para o outro lado do mundo, a gente para na cidade de Seul, na Coreia do Sul, onde funciona o Lot World Adventure. Em operação desde 89, esse parque de diversões indoor é a casa de três montanhas-russas incríveis, e não somente indoor, eles também têm uma área temática ao ar livre, chamada de Magic Island, com atrações bem relevantes, como é o caso de um pêndulo gigante e de duas torres de queda. No ambiente fechado, o destaque fica para a montanha-russa fabricada pela Vekoma, chamada de French Revolution, e apesar dela ser um pouco menos complexa em relação a outras montanhas-russas que a gente mostrou aqui nesse vídeo, o ponto alto dela está na interação do percurso com os visitantes, com o ambiente em si. Tem até uma ponte onde os visitantes passam exatamente pelo meio do looping, ou seja, ficando realmente bem perto. Todo o complexo onde está incluso o Lot World Adventure e também essa área outdoor da Magic Island tem área de 120 mil metros quadrados e também inclui outras opções de lazer, como é o caso de parque aquático, aquário, o próprio shopping, tem pista de patinação no gelo e outras opções. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegando no último parque estrangeiro da nossa lista, a gente vai até Abu Dhabi, onde funciona hoje o Ferrari Road, um parque temático indoor que tem suas atrações baseadas na marca italiana de carros Ferrari. Os fãs da marca podem andar em cinco montanhas russas, num espaço de 86 mil metros quadrados, que foi inaugurado em novembro de 2010. É claro que o destaque desse parque fica para a Fórmula Roça, que nada mais é do que a montanha russa mais rápida do mundo, com uma sessão de lançamento que leva os visitantes a 240 km por hora e que, inclusive, faz com que eles tenham que usar proteções especiais, uma espécie de óculos, para justamente não correr o risco de danificar a visão das pessoas sobre essa situação extrema em que eles são colocados com esse lançamento. fabricada pela Intamin, essa recordista continua com a sua marca desde que foi inaugurada lá junto com o parque em 2010 e chama a atenção da gente para um questionamento. Será que nos próximos anos a gente deve ver algum outro projeto tentando ser tão extremo quanto esse ou os parques hoje estão com uma pegada diferente, sem muito querer bater recordes, mas sim prezando por outras experiências. É também no Ferrari World que as pessoas podem andar na Flying Aces, outra montanha russa fabricada pela Intamin, mas com uma pegada diferente, com 63 metros de altura, 1.500 metros de percurso, alcançando até 120 km por hora e nela o diferencial principal são os trens, que dão uma liberdade bem maior para o visitante, com travas de colo e também sem chão. Depois de toda essa lista, está mais do que provado que parques indoor podem sim ser tão incríveis e proporcionar experiências tão legais quanto qualquer outro parque ao ar livre. Com bons exemplos aqui no Brasil, como é o caso, por exemplo, do Play Center Family, tal Aqua Park, tem também o Parque da Mônica e o recém-inaugurado Aquamotion lá na cidade de Gramado, a gente torce para que o setor continue se expandindo aqui no país e a gente possa cada vez mais experimentar complexos empreendimentos cada vez maiores e com experiências diferentes, mais ousadas, assim como a gente tem hoje lá fora. De resto, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já deixa seu like, deixa todos os seus comentários, compartilha todo o nosso conteúdo com seus amigos e familiares e até a próxima!